Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Braxo 2017 galera E é isso galera, no último vídeo a gente jogou um monte e a gente vem aí de 9 vitória consecutiva sem perder pra ninguém galera É isso aí, 9 jogos aí sem perder pra ninguém No último vídeo a gente ganhou aqui, deixa eu ver aqui ó, foi para o time do Remo Foi para o Remo aí, último jogo, mas a gente vem numa boa fase, estamos aqui no G4, entramos aí no último vídeo Estamos aqui com 53 pontos, o Volta Redondo está ali ó, tentando entrar no G4, mas a gente está com uma boa vantagem aí pra eles Para aqui fazer, fazer aqui 4 jogos e daí a gente entrar o 5º Deixa eu ver aqui os jogos que a gente vai fazer, é o São Paulo Correia, vamos pegar o Fortaleza, vamos pegar o Botafogo E pegar aqui o Motoclube, se der a gente entrar aqui contra o ASI, é isso aí, vamos que vamos aqui Bora dar uma olhada aqui no nosso time, a gente está vendo uma boa fase, ó, temos um desfalco aqui na laterais Bora ver que vai entrar aqui, ó, esse entrou esse Dunlade, ele está entrando nos últimos jogos aí, está entrando, está jogando bem Deixa eu ver aqui o nosso time, é, o nosso time está indo bem, eu não vou mudar ninguém galera Time bom, time que está jogando bem, não se mexe, então esse é o mesmo time, vamos que vamos aí contra o time aqui do Sampaio Correia Deixa eu dar uma olhada aqui no time, eu pensei que tem alguém ali para renovar o contrato, mas não tem, então esse aí Vamos que vamos aí para o primeiro tempo aí, contra a equipe do Sampaio Correia E aí galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Sampaio Correia aqui 0x0 aqui por enquanto no primeiro tempo Jogo aí no Castellano e é gol da gente ali, Marlisson abre para cá aí no primeiro tempo Começamos mesmo, empato, jogo ali, Felipe Costa, empato, jogo aí para a equipe do Sampaio Correia Bora ver aqui, estou jogando melhor, estou 9 x8 x8, posso bola desde 54 contra 46 da gente, ver ó, não tem nem de cansado O nosso time está indo muito bem aqui nas partidas, vamos que vamos aí para esse segundo tempo Um a um ali contra a equipe do Sampaio Correia, pode ser um gol de empate, não vai sair, bora fazer uma mudança aqui Tem esse Lucas Mota, está cansado, mas o nosso, ele é da esquerda, então não vou tirar ele não, vou deixar ele ir E é, ó, eu não vou mudar ninguém, o time tá, não tá cansado, tá cansado aqui, Leandro Sapete E os meus dois abriram, eu não gosto de mudar na zaga, porque tudo a ver com o mundo na zaga A gente leva agora, eu deixei ele ali, faz gol pra gente, é 3x1 ali pra gente, conseguimos a vitória 3x2, acabou o jogo Bom, conseguimos a vitória aí, estamos ainda com a vantagem ali, 10 jogos, 10 jogos sem perder pra ninguém Estamos indo muito bem aqui no campeonato, bora dar uma olhada aqui no time A seleção brasileira ganhou o jogo, ganhou, é, ganhou, eu não sei, nem vi direito, olha lá Estão aqui em terceiro aí com 22 pontos, o líder é o Chile, o Chile voltou à liderança, era a Colômbia No último vídeo, aqui a Argentina está ali também, o Uruguai está ali na repescagem, por enquanto Vamos que vamos aqui, bora ver quem você pega agora, pega o Fortaleza aí, o 17º colocado A gente vem atravessando uma boa fase, será que já voltou aqui o nosso jogador que está suspeito Voltou aqui o Gustavo, também vai ali pro banco, esse é o time, vamos que vamos, então eu gostei muito desse cara Depois que ele veio pro nosso time, a gente não perdeu mais, faz muito tempo que a gente não perdeu Desde que ele chegou aí no nosso time, só vitória, ele vem jogar, vem atravessando uma boa fase Só o último jogo de jogo mal, o pior jogo dele foi contra o Sampaio Correia Mas o restante do jogo, tá jogando muito aí no nosso time, esse Zubarev aqui, se desse eu comprava ele Mas eu não tenho dinheiro, custa ali 3 milhões, vamos pegar a equipe do Fortaleza E isso galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Fortaleza E já é 1x0 ali, Marles, só abre pra cá e no primeiro tempo E o empato do jogo ali, Bruno Melo, 2x1 ali pra gente Faz mais um ali, Marcel faz um golzinho ali Esse Marcel tá jogando bem, tá jogando bem ali Fez um gol no último feed, fazendo um gol agora ali Vamos pro segundo tempo, o time não tá cansado 2x1 ali, empato do jogo ali aqui pro Fortaleza E a conta a gente ali, Marles, sonho Faz mais um, bora que fazer uma mudança aqui na lateral Vou botar aqui Danley, vou dar aqui Gustavo, botou Gustavo pro outro lado É só essa mudança mesmo, é bom que eu vou aí pra esse E a conta a gente ali, Aldaí faz 4x3 e a 5x5, 5x2 ali Contra a equipe que Fortaleza mais uma vitória, Gêmea, atravessando uma boa fase mesmo, né galera 11 jogos agora sem perder É, praticamente a gente já está com a faga aí Na Série B do campeonato que vem Da temporada que vem A seleção brasileira ali, empatou ali Bora ver aqui ó, vamos pegar a equipe do Botafogo É o décimo ano colocado ali A gente está na liderança aí do campeonato, hein galera Tá pra gente conseguir esse título aqui Faltando ali só mais 6 rodadas aí no campeonato Dá pra gente se segurar ali na frente E conseguir esse título aqui, né Eu tô aqui pra gente Quando eu tava aqui, lá em décimo segundo colocado Eu pensei que ia só tentar brigar aí pelo Para entrar no G4 ali, a gente está ali na liderança Eu nem imaginei isso, mas beleza É uma fase boa que a gente vem atravessando aqui Bora ver o que a gente pode fazer Eu acho que eu vou vender, eu não sei, futuramente eu vou vender Algum jogador aqui Vou ter que contratar esse bicho aqui Ele joga o time mágico Ele tá jogando muito aí Depois que ele entrou no nosso time Nosso time não sabe o que é perder Há 9 jogos sem perder aí Vamos que vamos aí contra a equipe do Botafogo E isso galera, rola pro começo Primeiro tempo ali Contra a equipe do Botafogo ali Bruno Maia está amarelado E a gol da gente ali Leandro Sapete faz 1 a 0 ali No primeiro tempo Doixo, nossa, tá jogando muito melhor que eles aí No primeiro tempo Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 1 a 0 ali pra gente Pode ser mais um A gol da gente ali Marcel faz mais um ali Tá fazendo um gol por partida E tá jogando bem aí no nosso time Para botar aqui o Dan Ray Como sempre A minha substituição Que eu faço de sempre ali E não, eu ia tirar ele aqui Mano, não vou tirar ele não Vou deixar ele aí Porque se eu tirar Vai o time cai de rendimento E a gente leva ali dois buchos Eu acho que eu vou tirar aqui na zaga Eu vou botar aqui esse eagle aqui É, só essas duas substituições 2 a 0 ali pra gente Em cima aí do Botafogo É esse aí Mais uma vitória Marlinson faz um golzinho ali no finalzinho Eles diminuem ali Faz um gol de honra Bora ver aqui Será se a seleção brasileira vai jogar aqui Contra a Venezuela 3 Nossa, tá jogando um monte 4 a 1 no primeiro tempo E vai empatar o jogo A Venezuela Nossa, eu fiz 3 gols ali Eu pensei que ia empatar o jogo Se a seleção brasileira consegue a vitória A Argentina Cai Sai aí Dos 5 primeiro aí A gente está ali em sexto aí Com 22 pontos Não, 22 é 22 pontos Se não abriu o oi ali Vai cair Não vai Não sei não Essa classificação Tá muito equilibrada ali o jogo Bora pegar agora aí A equipe do Motoclube Deixa eu dar uma olhada aqui no time Nosso time está indo muito bem aqui no campeonato É, 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 time bom Nossa, essa formação caiu muito bem no nosso time Então eu não vou mandar ninguém Eu vou com o mesmo time Depois aí Ele vem atravessando uma boa fase no campeonato Então é isso aí Vão que vão Isso galera Rola o bloco Começa Primeiro tempo ali Contra a equipa aí do Motoclube Zero a zero Aqui por enquanto Tem amarelado ali Jonathan Parece que é do time dele Se eu não Eu saiba Eu não tenho nem o Jonathan Que é Não tenho nem o Jonathan Aliás, tem Onde é que esse Jonathan Ah, é o goleiro Beleza É, é o goleiro Por isso que eu não Pensei que não tinha É, porque ele é goleiro A gente tem muito bem Os chutes contra set Pós bola da gente É, vamos pro segundo tempo aí Zero a zero ali Contra a equipe do Motoclube É a goleiro Ele é expulso Aqui nosso atacante Marley Só é expulso Bora Esse Tem cabeceio Tem cabeceio Vou deixar aqui no meio E É, eu vou deixar assim Deixa eu ver Vou fazer aqui a substituição Aqui na lateral Vou botar aqui Danley Vou botar aqui de lado No meu campo Não é Só essa substituição Ele tá pelo meio já Vamos que eu vou E pro restante do jogo A menos em campo E a gente consegue Empatar ali com o Roberto Empato o jogo É a cor da gente Ali Marcel Vira vira Nossa virada Que virada aí Em cima do Motoclube 3 a 1 ali pra gente Nossa a gente Tá atravessando Não, não Acho que até Até se a gente Joga Joga Com dois jogadores A menos Ou três galera Eu acho que a gente Até consegue Vitorar essa fase Que a gente tá atravessando Aí Prova Agora Pega aí A equipe do Asa Vai ser um jogo difícil Que ele é o sétimo colocado Do campeonato A gente tá ali na liderança Com só dois pontinhos De vantagem Aqui da equipe do Tupi Bora ganhar pra ele Torcei pro Tupi perder Cadê o Tupi? O Tupi vai pegar o São Bento Aí Torcei pra ele perder Ele pro São Bento É Acho que dá tempo Da gente pra trazer Esse vídeo Esse jogo aqui ainda Então vamos que vão aí Contra a equipe do Asa Ajeitei um desfoque No ataque Foi expulso aí Nosso atacante Bora botar aqui Bruno Feliciano Gustavo Vai ali Pra reserva Lucas Mota Temos conta Aqui em tiro Nossa A gente tá com um milhão Agora hein Já baixou o tiro ali Então é isso aí Vamos que vamos aqui Contra Ali Deixa eu dar uma olhada Aqui nesse Quando o contrato dele Acaba Vai acabar Prestar Empréstimo até dia 23 de 3 de 2018 A gente tá aqui Bora dar uma olhada Aqui A gente tá no mês De 2018 O ano que vem Que ele acaba O contrato dele A gente tem que tentar Se a gente conseguir Esse título Agora eu acho Que tá Vai comprar ele Se a gente ganhar Um bom dinheiro Aqui Com o título Que a gente vai ganhar Então é isso aí Vamos que vamos Encontrar a equipe do Asa É isso aí É isso aí galera Rola bola Com essa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Asa 0 a 0 Aqui por enquanto E no primeiro tempo Cadê o Tupi Quero ver o Tupi É gol da gente ali 1 a 0 ali Bruno Feliciano Entrou ali Já mostrou Se a gente conseguir Faz 1 a 0 Ali pra gente O Tupi Pelo que eu vi Liga Ela tá perdendo De 1 a 0 Ali O time tá indo bem Vamos que vamos Aí pro segundo tempo Aqui o Tupi Vai perdendo Pro São Bento É de 1 a 0 É fora de casa Bora que fazer Uma substituição Aqui na laterais Vou botar aqui Danley Vou do Dilato Aqui como sempre É eu acho Que é só Substituição Vamos que vamos Aí pra esse Restante do jogo 1 a 0 Ali pra gente Nossa O São Bento Ganhou É só de ganhar O jogo aqui Nossa Impactou o jogo Toda vez Quando a pessoa Precisa da vitória Eles vão lá E apela Mas beleza A gente Pelo menos A gente ainda Está ali Com a vantagem Ali de Acho que é 3 pontos Agora Bora dar uma olhada Lá né Cadê o Agil Brasil Brasil Cadê o Brasil Brasil Perdeu ali Para a equipe Da Colômbia Bora dar uma olhada Aqui na classificação Colômbia Assuma a liderança Com 32 pontos Chile segundo O Brasil Está ali Com 26 pontos Cadê a gente Nossa Nossa a gente ainda Está muito mal A galera Está caindo Mais e mais No campeonato Eu achei Não vai se classificar Para a Copa do Mundo Vai ficar de fora Porque já é a última rodada Do campeonato Da eliminatórias Para a América Não sei o que América do Sul Deixa eu ver aqui Eliminatórias Eliminatórias América do Sul Então Última rodada A Argentina Não conseguiu A classificação No próximo vídeo Galera Vamos pegar aqui A equipe Do Macaé E parece que vai faltar Quantos jogos Um, dois, três, quatro jogos Para a gente fechar Se segurar esse título Estamos aqui Com 3 pontos De vantagem Da equipe do Tupi Uma vitória Na frente deles Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem o like Compartilhem Na rede social Galera Ative com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau!